Música Boa noite senhoras e senhores, hoje é 3 de janeiro de 2024, são 21 horas e 30 minutos. A Arquidiocese de São Paulo está perplexa com a CPI convocada por bolsonaristas da Câmara Municipal de São Paulo contra o Padre Júlio Lancelotti, órgão da Igreja Católica afirma que Paroco exerce importante trabalho de cuidado das pessoas em situação de rua. A Arquidiocese de São Paulo afirma que acompanha com perplexidade a possível abertura de uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo contra o Padre Júlio, como mostrou o jornal Folha de São Paulo, a CPI das ONGs foi protocolada pelo vereador Rubinho Nunes do União Brasil de São Paulo, com apoio de 24 colegas e deve ser instalada em fevereiro, na volta do recesso legislativo paulistano. Na qualidade de vigário episcopal para a pastoral do povo da rua, Padre Júlio exerce importante trabalho de coordenação, articulação e animação de vários serviços pastorais voltados ao atendimento, acolhida e cuidado das pessoas em situação de rua, afirma a nota da assessoria de comunicação do órgão da Igreja Católica. Reiteramos a importância de que, em nome da Igreja, continuem a ser realizadas as obras de misericórdia junto aos mais pobres e sofretores da sociedade, conclui o texto, a CPI tem como objeto o trabalho de ONGs que atuam no centro de São Paulo para acudir os enfermos da Cracolândia, que é um problema de saúde pública e não um caso de polícia, como quer a extrema direita. E aqui eu quero deixar um relato a respeito do Padre Júlio Lancelotti. O ano é 1990 e eu, então, aos meus 31 anos, sofri um acidente de carro, casado, com três filhos, esposa, não pude trabalhar por alguns meses. Nós só não passamos fome graças ao Padre Júlio. Ele nos trazia alimentos e ainda nos trazia dinheiro para despesas como luz, água. Eu residia a uma quadra da paróquia do Padre Júlio Lancelotti e eu expresso aqui, eu, Eduardo Guimarães, a minha mais profunda indignação com essa vergonha que estão fazendo contra o Padre Júlio. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo um abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a meio milhão de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.